Música Passa em momentos de angústia e grande dor Comido o pão que o inimigo amassou Foi tão difícil a minha vida até aqui Sem ter amigos que estendessem a mão para mim Sem alegria, sem motivos pra sorrir Pensei até a minha vida em destruir Quando no fundo do poço eu me encontrei Abandonado, ninguém dava nada por mim Então brilhou no fundo do poço uma luz Dizendo, filho, eu cheguei, eu sou Jesus Tenho um projeto traçado pra você Não tenhas medo, você nasceu pra vencer Contrato fechado Deus já me deu Já foi confirmado Também aprovado É vitória do céu Contrato fechado Deus é fiel Já foi registrado E reconhecido No cartório do céu Contrato fechado Foi assinado por Deus Toda miséria em minha vida Já foi resolvida O inimigo perdeu Se pra você, amigo, até agora foi perder Bebeu água suja que ninguém podia beber Viveu um estado de extrema solidão Portas fechadas Sob desespero e aflição Tantos problemas e não sabe o que fazer Falta dinheiro e o alimento pra comer Mesmo no fundo do poço Que se encontra agora Gemendo, chorando Parece tudo ter chegado ao fim Olhe pro alto e contempla uma luz Desce do céu e o seu nome é Jesus Em suas mãos tem contrato assinado Levante a cabeça O seu contrato foi fechado Contrato fechado Deus já me deu Já foi confirmado Também aprovado É vitória do céu Contrato fechado Deus é fiel Já foi registrado Reconhecido No cartório do céu Contrato fechado Foi assinado por Deus Toda miséria em minha vida Já foi resolvida O inimigo perdeu Toda miséria em minha vida Já foi resolvida O inimigo perdeu Não consigo perder O inimigo perdeu O inimigo perdeu Não consigo perder